De março de 2012, Leonardo Ficiani. Deputado, ano passado seria criada uma comissão especial para analisar o projeto de lei de redistribuição dos royalties. Por que o presidente da Câmara, o deputado Marco Maia, desistiu de instalar a comissão? Olha, a comissão não foi criada no ano passado, faltaram algumas indicações de liderança. Creio eu que muito também em função da votação da DRU. Não havia o interesse do Congresso em se avançar em outros temas que pudessem impedir a votação da desvinculação de receitas da União. Com a virada do ano, o presidente da Câmara sofreu uma pressão muito grande por parte dos parlamentares e governadores de estados não produtores para que levasse imediatamente a matéria à votação. Com esta pressão, ele decidiu pela não criação da comissão e pela criação de um grupo de trabalho, um grupo paritário, que terá por tarefa buscar um texto consensual. Tentar chegar a um acordo que permita uma votação consensual da matéria. Esse grupo paritário é formado por seis parlamentares dos estados não produtores e seis dos estados produtores. Na verdade, esse grupo vem em substituição à comissão especial? Ou ela viria a ser instalada ainda antes da votação? Há perspectiva? Não, ele vem nesse momento em substituição à comissão especial, que não será instalada. Já como anunciado pelo presidente da Câmara dos Deputados, ela não será instalada. Será feito o trabalho por este grupo. E qual é a vantagem desse grupo de trabalho em relação, por exemplo, à comissão especial? Tornam o debate mais equilibrado? Viabilizam o quê? Qual é a proposta nesse sentido? Olha, eu não diria que o grupo tem vantagens sobre a comissão especial. Mas eu creio que, no momento, ele é uma boa alternativa. Ele é uma alternativa possível e tem uma responsabilidade grande. Esse tema até aqui foi tratado com muita emoção e com pouca responsabilidade. Sobretudo, por alguns agentes dos estados não produtores. Nós esperamos que, com a criação do grupo, como são seis de cada lado, então lá os parlamentares estão muito envolvidos com essa questão, o debate possa ser sereno, ele possa ser tranquilo, com emoções à parte. Isso é um debate técnico, que respeite os princípios da justiça, os princípios da Constituição, os princípios da Federação Brasileira. Esse grupo de trabalho, ele tem poderes de decisão sobre o resultado final da votação do projeto na Câmara? Não, ele não tem caráter deliberativo. A tarefa dele é produzir um texto, um trabalho de consenso que possa ser levado pelo relator à votação em plenário. Amanhã, terça-feira, haverá o primeiro encontro desse grupo na Câmara dos Deputados. O que a bancada dos parlamentares dos estados produtores está preparando para essa reunião? Nós vamos levar um conjunto de propostas que estejam dentro da legalidade, dentro dos preceitos constitucionais, que não acarretem prejuízos para os estados produtores e que, de alguma forma, atendam o anseio dos estados não produtores de terem participação em alguma das receitas do petróleo. Eu queria começar um pouquinho contigo sobre a indicação do deputado Carlos Zaratini para a relatoria do projeto. O deputado escolheu o Carlos Zaratini para a relatoria e eu queria saber qual é a sua avaliação sobre essa escolha, se tem como agregar, de alguma forma, que beneficie a situação dos estados produtores como Rio de Janeiro e Espírito Santo. Olha, a princípio, me parece uma escolha bastante acertada do presidente Marco Mário. O deputado Zaratini é um deputado preparado, um deputado que tem facilidade de dialogar, parece que tem um perfil bastante sereno. Agora, nós vamos saber isso ao longo do seu trabalho. Me parece que a escolha foi apropriada. Vamos aí torcer e ajudar o relator para que ele possa fazer um trabalho bom para o país. Depois da reunião que vai ocorrer amanhã, do grupo de trabalho, quais são os passos seguintes sobre esse debate, sobre essa questão, já que a Casa pretende votar o projeto dos olhos saindo esse mês de março na Câmara? Ficou acertado na reunião de instalação no último dia 7 de março, que será dado um prazo de 30 dias pedido pelo relator. O relator solicitou esse prazo de 30 dias. Então, eu creio que, ao longo desse período, nós vamos analisar as propostas, nós vamos analisar os números. O projeto que veio do Senado, do Senado Vital do Redo, ele traz números que não são coerentes, não constam de nenhum dado oficial. Então, nós vamos entender como é que o senador chegou a esses números e corrigi-los, e corrigi-los para trabalharmos com números que sejam realmente verdadeiros e não com números que sejam utopia ou sei lá o quê, ou doideira da cabeça do senador. E, a partir daí, a gente fazer um debate sério. Ok. Para finalizar, nós temos conhecimento que, hoje, o nosso governador Sérgio Cabral vai se reunir com o Carlos Zaratin, o relator do projeto, para tratar do tema. Qual o objetivo desse encontro e quais são as perspectivas do Estado em relação a esse encontro? Olha, eu acho que é uma iniciativa muito boa. Eu acho que essa questão só se resolve com o diálogo. O relator Zaratin tem dito que quer conversar com os governadores, tanto dos Estados produtores quanto dos não produtores. E eu acho bastante importante que ele comece esse trabalho justamente pelo Estado, que é o maior produtor de petróleo do país, que é o Estado do Rio de Janeiro. Eu creio que o governador Sérgio Cabral vai mostrar a ele as dificuldades que o Estado pode enfrentar caso uma regra injusta, como a proposta pelo Senado, ou a que foi vetada pelo presidente Lula, venha a vigorar. Acho que o governador irá mostrar a ele os problemas de constitucionalidade que afetam esse projeto. Eu irei participar da reunião, junto com o relator e junto com o governador. Eu creio que é uma excelente oportunidade. É importante dialogar, de ajudar a formar convencimento. Como eu disse, essa questão não pode ser tratada na demagogia, nem na pirotecnia. Ela tem que ser tratada com seriedade, ela tem que ser tratada com a responsabilidade que ela requer. O jogo ali está, estão a vida e o futuro de gerações do nosso Estado e brasileiro. Está o equilíbrio da federação, então não pode ser tratado como foi a última vez, apenas de forma a atender o oportunismo eleitoral de alguns. Ok, acho que fechou. Tem alguma coisa que você quer comentar? Pode parar?